Hoje nós vamos fazer a folhinha número 39 e nós vamos trabalhar a nossa coordenação motora fina. A tia Vanessa vai colocar aqui o nome e a data na folha. O que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos colar papéis picados em cima da linha. Vou passar aqui a cola e colar os papéis. Música 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 Prontinho. Olha aqui que lindo que ficou.